Nesta intervenção gostaria também, como outros professores fizeram, de assinalar que hoje é o Dia da Europa e é também o Dia da Espiga que se celebra em várias zonas do país. E a líder parlamentar do LIVRE ofereceu-nos aqui este ramo, não, foi Isabel Mendes Lopes. Na verdade, depois apercebi-me que este ramo faltava-lhe o alecrim, que representa a saúde e foi um bocadinho como este debate, porque o PSD marcou este debate para falar sobre saúde, mas não nos trouxe aqui uma única ideia sobre saúde, zero propostas, zero medidas, zero ideias. Quiseram falar sobre o Estado da Saúde, na verdade, quiseram ter mais um debate da campanha eleitoral das eleições legislativas. Foi isto que se passou aqui, os senhores ainda não meteram na cabeça que estão no Governo. O PSD está no Governo. O PSD disse ao país que tinha condições para governar, disse ao país que tinha propostas, que tinha medidas, que tinha ideias e agora estamos aqui e é um vazio, um vazio completo. E neste momento a única coisa que este Governo do PSD tem para mostrar ao país da sua governação são demissões, são pedidos de demissão e na saúde também. A sorte é que os senhores não conseguem demitir os doentes e os utentes do Serviço Nacional de Saúde, senão também isso tentariam para resolver os problemas da saúde. E também discutindo aquilo que são, enfim, a falta de propostas que o PSD tem e respondendo também há pouco ao deputado da Iniciativa Liberal que perguntava que propostas é que o LIVRE tinha para apresentar. Ainda há duas semanas foi aprovada uma proposta do LIVRE que elimina as posições remunatórias intermédias nas carreiras dos enfermeiros e que elimina injustiças que foram criadas no tratamento dos enfermeiros. Portanto, o LIVRE sabe bem aquilo que quer para a saúde em Portugal e para o nosso SNS. a maior proximidade, novas valências como psicologia, medicina dentária e dar condições aos nossos profissionais, porque é isso que é essencial. E neste debate o PSD, zero propostas, nos trouxe a Iniciativa Liberal. A única coisa que insiste é na privatização, que é completamente desastrosa e comprovadamente baixa a qualidade dos custos e o Chega, enfim, o Chega em 2019 defendia a privatização dos hospitais, agora já não defende, a gente não sabe muito bem o que é que eles querem. Portanto, fica claro deste debate, a única coisa que fica clara deste debate é que a direita não tem qualquer tipo de propostas, de ideias ou de soluções para a saúde em Portugal. Obrigado. . . Obrigado.